Agnaldo Catelan tem preocupação com a saúde dos seus funcionários e não mede esforços para tê-los em plena forma física e mental. Ele fala sobre a motivação que o levou a solicitar a Uniface Med na sua indústria. Foi um pensamento nosso, uma integração com os funcionários. Nós já fizemos o Outubro Rosa e agora, em parceria com a Uniface Med, eles estão fazendo Novembro Azul e eles aproveitaram e ofereceram outros serviços que eles têm, os cursos deles, né? Filosterapia, vai vir pessoal de medicina. E a gente está desenvolvendo esse trabalho para acompanhar a real situação, a saúde dos nossos colaboradores. Você tem quantos colaboradores aqui e você acredita que a questão da saúde é muito importante nesse bom desenvolvimento do trabalho? Nós temos 30 colaboradores. Hoje a gente já tem ginástica laboral aqui, já tem a empresa que presta consultoria para nós na parte de ergonomia. E sempre que nós podemos, estamos colaborando aí para que existam menos problemas de saúde possíveis. E as suas aí? Como é que ficou aí a sua glicemia? Está tudo em dia, a pressão? A pressão está, a minha pressão é baixa, deu 10 por 6, mas é tradicional. E a glicemia deu 78. Dizem-se que está bom. A semana do dia 22 até o dia 25 é de palestras que acontecem sobre o Novembro Azul na indústria. Foram realizados testes de glicemia capilar e aferição de pressão arterial. Fisioterapia, palestras sobre a saúde do homem, cuidados psicológicos e, é claro, o Novembro Azul. O professor Robson Moraes falou sobre essa parceria da indústria e da Unifacimed, bem como a importância para os acadêmicos. Hoje para a gente é um prazer estar aqui com o pessoal da empresa, realizando os testes voltados para a prevenção. Então, hoje a função do curso de farmácia e do curso de enfermagem é realizar a prevenção para esses colaboradores. Prevenção do diabetes e da hipertensão arterial, conhecida como pressão alta. Então, hoje nós estamos fazendo rastreamento com os testes de glicemia capilar e a ferição da pressão arterial. Para os acadêmicos, para eles, qual a importância no caso do público? Esse é um momento muito importante para os nossos acadêmicos, que é o momento de eles entrarem em contato com a sociedade, o momento de eles colocarem em prática o que eles aprendem na faculdade e nos estágios. Então, é o momento de aliar o conhecimento teórico e prático em favor, em benefício da comunidade. O que você viu aqui com relação ao que foi feito, a ferição, também aqui foi feito também glicemia, teste de glicemia, qual é o estágio dos colaboradores aqui da URB? Hoje nós nos surpreendemos porque todos eles estão dentro dos níveis que são preconizados pela sociedade brasileira, tanto de endocrinologia quanto os protocolos nacionais para o controle da hipertensão arterial. Então, todos eles estão com resultados ótimos de rastreamento. Obrigado.